Carpajest Filhos dos quatro cantos do Brasil Tem sonhos que nós deixamos de pagar Contamos com o respaldo popular Em qualquer lugar Canalha, em qualquer posto dessa nossa sociedade Os carpajestes do Brasil Podem viver com toda liberdade Canalha, em qualquer posto dessa nossa sociedade Os carpajestes do Brasil Podem viver com toda liberdade Nós, os carpajestes do Brasil Temos como missão carpajestar Queremos nossas esposas pra chifrar E o povo, a dar Filhos dos quatro cantos do Brasil Tem sonhos que nós deixamos de pagar Contamos com o respaldo popular Em qualquer lugar Canalha, em qualquer posto dessa nossa sociedade Os carpajestes do Brasil Podem viver com toda liberdade Canalha, em qualquer posto dessa nossa sociedade Os carpajestes do Brasil Podem viver com toda liberdade CanalleRIF آپ de drogas& » Boa 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 Se inscreva no canal.